Oi gente, hoje eu venho passando com a receita do homo líquido. Tô fazendo essa receita a partir da base sem soda que eu postei aqui no canal. Rende bastante, tá? Espero muito que gostem. Então eu vou utilizar a base para homo pisos que eu fiz. Tem quase um mês que eu fiz essa base. Ela tá super pastosa, é bem fácil pra dissolver. Esse meu pacote pesa aproximadamente 250, 300 gramas de base, tá? Vou utilizar 2 litros de água bem quente pra dissolver. Eu fui colocando esses 2 litros aos poucos, né, até dissolver totalmente a minha base, tá? Vai acrescentando água quente, mexendo, dissolve muito fácil. Então aqui, ó, acrescentei os 2 litros de água, mexi rapidamente, acho que em 2 minutos, ela já tá totalmente dissolvida, tá bom? Terminei de dissolver, a minha água ainda tá bem quente, eu acrescento 5 colheres de sabão em pó, tá? Eu tô colocando aqui na água quente, mexendo bastante pra ele se dissolver totalmente. Mexe até vocês perceberem que não tem sabão em pó no fundo, tá bom? O sabão em pó é que faz muitas vezes o sabão líquido separar, então tem que dissolver bem. Aqui eu acrescentei 1 colher de sopa de sal. Quem não quiser usar o sal, pode utilizar o bórax, a barrilha, o bicarbonato. Eu tô usando o sal de cozinha normal. 1 colher bem cheia, tá bom? E aí mexe bastante, ó, eu mexi muito bem e aí ficou bem grossinho já o meu sabão aqui, tá bom? E aí eu vou deixar descansar por 2 horas. Deixei descansando, esfriou bem. E aí ele já tá bem grosso, acho que dá pra ver bem no vídeo, ele tá bem consistente. Eu vou começar a acrescentar água fria, tá? Eu utilizei um total de 7 litros de água fria. Pode ser que o seu utilize mais ou menos. O meu eu coloquei 7 litros, tá bom? E aí a gente vai acertando a quantidade de água conforme a consistência desejada de cada um. Pode ser que o seu precise de mais água ou menos água, depende da quantidade que você gosta, tá? Então eu fui colocando a água e mexendo bastante. A cada litro que eu colocava eu mexia bastante, tá? Dava pausa no vídeo e mexia bem, tá bom? O segredo aqui é mexer bastante. Então depois de mexer bem os 7 litros, eu vou acrescentar 500 ml de amaciante. Esse amaciante que eu tô utilizando, ele é caseiro. Mas vocês podem comprar uma garrafinha daquela de mercado, tá? É 2 reais. Então mistura bem, já vai deixar o nosso sabão com toque de amaciante, vai deixar ele bem mais perfumado. Então eu mexi bastante pra ficar bem incorporado o meu amaciante. Ele tá bem líquido, tá vendo? Mas dá pra perceber que ele vai engrossar mais. Então eu sei que eu ainda preciso pôr água. Só que a minha bacia tá muito cheia. Então o que eu fiz? Eu separei, tá? Eu coloquei uns 5 litros mais ou menos do sabão e um balde pra eu poder continuar a receita. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu segui. E eu fiz o mesmo processo que eu tô fazendo aqui na bacia, eu fiz com o restante que sobrou no balde, tá bom? Então vocês viram que eu acrescentei mais água, mais 1 litro de água. E tô colocando 1 litro de sabão líquido. Esse sabão líquido eu já ensinei aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição. Quem não tiver pode colocar 2 garrafinhas de detergente, tá bom? E aí mexe bem pra ficar bem incorporado. Ó, perceba que ele tá grosso já, né? Mas eu separei. Além dessa bacia cheia, vocês viram que eu coloquei 5 litros num balde. Então vai render muito, tá? Deixei descansando por 2 horas pra ver se ia engrossar muito, se ia ficar babento, tá bom? Então eu mexi bem aquele sabão de soda ou detergente e deixei descansando. Tá? Se você quiser fazer todo esse processo à noite e deixar descansando até o outro dia, também dá certo, tá bom? No outro dia você só corrige a consistência. Então depois das 2 horas mexendo bem, descansei, descansou bem, né? Eu tô acrescentando 150 ml de álcool. O álcool vai ajudar a conservar e também ajuda a retirar a baba, tá? Então esse foi o resultado final. Não alterou a consistência depois. Rendeu um total de 11 litros de sabão líquido. Feito com apenas um pacote da base, tá? Então vocês viram que aquela base é maravilhosa. Eu fiz aquele tantão de desinfetante com uma parte da base. Agora a segunda parte eu tô fazendo 11 litros de sabão líquido. E eu ainda tenho mais uma base que dá pra eu fazer mais uma receita que rende bastante. Então vale super a pena fazer a base. Fica muito perfumada. A gente pode fazer muita coisa com ela. Aqui eu vou colocar um pouquinho de água pra vocês verem nessa bacia. Vocês viram que não tinha nada. Só espuma mesmo que ficou ao redor da bacia. E tá espumando muito. Então é isso. Espero que vocês façam. Que tenham gostado. O rendimento é maravilhoso. E a base é muito perfumada. Beijos e até os próximos vídeos. Tchau.